Olá, você que está conosco no Mais Buritis. A partir de agora, você acompanha as ocorrências policiais que foram registradas neste final de semana com o Tenente Adriel. Mais Buritis é um oferecimento. Ótica Vemos, postos Montrelato, Drogaria Nossa Senhora Aparecida e Virtual Celulares. Bom dia, Tenente. Como foi a movimentação policial em Buritis neste final de semana? Bom dia, Clayilton. Bom dia, ouvintes da clube, o pessoal que acompanha o Mais Buritis também. No final de semana, nós tivemos algumas ocorrências, dentre elas, algumas que merecem destaque. No sábado, por volta das 14 horas, nós tivemos um furto à residência. A vítima ausentou por volta das 10 horas e, quando ela retornou, ela percebeu que o indivíduo havia furtado uma televisão de 42 polegadas marca Samsung. Esse indivíduo arrombou a janela da casa e furtou essa televisão. A vítima não apontou suspeitas, então está sendo feito rastreamento no intuito de localizar e prender esse autor. Tenente, neste final de semana, circulou principalmente em redes sociais a ação da polícia no sentido de conter essa movimentação de invasão de terras aqui no nosso município. O senhor pode explicar como foi a ação da polícia? Bom, no sábado, por volta das 11 horas, compareceu ao quartel da Polícia Militar um senhor nos relatando que ele teria um lote no assentamento denominado Rancharia, do qual ele teria uma documentação comprovando a sua propriedade, como sendo dono, e que, nessa propriedade, ela havia sido invadida por alguns indivíduos. Então, diante da informação, a Polícia Militar deslocou para o local, lá deparou com alguns cidadãos que estavam em alguns veículos, tinha mulher, criança, e esses cidadãos falaram que aquele lote pertencia ao INCRA, e que a propriedade ali era adquirida de forma irregular. contudo, o proprietário apresentou uma documentação informando que seria o dono, então, diante disso, foi informado a esse pessoal que estava lá, para eles saírem do local, porém, eles falaram que não iriam sair. Então, diante dessa situação, foi dada voz de prisão aos indivíduos, os quais, durante a prisão, eles tentaram resistir contra a Polícia Militar, falando que não iriam presos. Então, foi feito o uso de técnicas de mobilização, os quais foram presos, encaminhados à Polícia Militar, posteriormente à Unidade de Saúde, para fazer o exame de corpo de delito, e lavrado um BO, chamado Redis TCO. Eles assinaram esse documento e foram liberados. Vale ressaltar que acompanhou o advogado deles, toda a ação da Polícia Militar aqui no quartel foi acompanhada pelo advogado, e assim que eles assinaram, eles foram liberados. Muito bem. Tenente, sobre a questão de trânsito, quase sempre, principalmente no final de semana, o pessoal, às vezes, extrapola, então, a Polícia Militar sempre tem uma orientação, especialmente nessa reta de final de ano, o momento mais festivo do ano. Exatamente. O final de ano, dezembro, principalmente, é um mês bastante festivo, com fraternização de várias empresas, então, o pessoal, às vezes, tem o hábito de fazer festas, esses eventos, na zona rural, em alguma chacra. Então, a Polícia Militar, ela orienta e adverte também, quanto à conduta de o condutor fazer uso de bebida alcoólica e pegar a direção, porque a gente sabe que é uma combinação perigosa, que, então, ela vai ser combatida pela Polícia Militar. Se a pessoa fez uso de bebida alcoólica, ela convida um amigo que não fez o uso para pegar a direção, porque há estatística de vários acidentes que o fator principal é o uso de bebida alcoólica, então, o condutor está embriagado. Então, fica a dica da Polícia Militar para todo esse pessoal, que vai confraternizar, que a polícia não quer estragar esse período de festividade. Contudo, tem algumas condutas que a gente tem que combater. Tenente, a gente vê bastante ocorrências relacionadas, infelizmente, a famílias inteiras que saem de excursão para visitar parentes em distância, às vezes descuidam com questão mecânica. Então, a viagem, ela precisa estar cercada de muitos cuidados, né? É, muito bem lembrado por você, Clayuto. Realmente, antes de fazer uma viagem mais longa, com todos os familiares ali dentro do veículo, a pessoa, o condutor, ele tem que checar alguns itens importantes. O freio, o pneu, o alinhamento e o balanceamento do veículo. São checklists, vamos dizer assim, importantíssimos para a segurança da viagem e de toda a família.